essa página química analítica aqui nós temos aí vem, ok, vocês já viram como são as amostras vocês já viram algumas formas de você tratar elas de forma a extrair o analito já viram uma questão onde você pode da forma que ele pode cobrar isso e tem muitas outras questões aqui também nesse módulo tem muitas questões que eu peguei eu tenho feito assim, bastantes questões e aí, o que eu quero saber agora o que eu tenho naquela amostra ali e segundo quanto é que eu tenho naquela minha substância daí você tem dois ramos da química analítica a química analítica qualitativa obviamente ele quer saber o que tem e a química analítica quantitativa quer saber quanto tem olha essa questão que é uma questão simples caiu no concurso para perito criminal do Acre essa é uma questão que você não pode errar ele pode complicar você teria dúvida em responder essa questão como ler a diferença fundamental entre a química analítica qualitativa qualitativa e a química analítica quantitativa pode ser corretamente expressa pelas seguintes perguntas respectivamente qualitativa, o que há na amostra quantitativa, quanto há determinado componente eu poderia botar determinado analito na amostra certo ou errado? certo essa resposta é justamente a definição do que eu acabei de dizer às vezes você tem questões, gente, que são assim são auto-explicativas servem para você estudar então se ele não colocasse respectivamente aí que poderia ser um problema ou ele poderia inverter também ele poderia colocar respectivamente inverter para confundir um candidato mas qualidade tem a ver com o que você tem e quantidade tem a ver com o quanto então, olha essas definições essas definições muitas definições que eu coloquei aqui nesse slide em quadros assim azuis por que eu coloquei em destaque nesses quadros azuis? porque são definições do literalmente do Skug um livro mundialmente famoso sobre química analítica o Skug são definições do Skug a definição bem resumida e o Skug é um livro interessantíssimo e hoje tem até em forma digital aí na internet agora é um livro de mil páginas ninguém vai ler um livro desse só se você for perito criminal no laboratório de química eu acho que também já defini para vocês o que é a matriz e o que é os analitos está aí a definição do Skug e eu só não comentei os interferentes o que são interferentes na sua matriz? se você tem ali o analito que não interesse obviamente tem substâncias que não tem nada a ver com o seu analito essas substâncias que não tem nada a ver com o seu analito elas podem até ser não serem interferentes mas tem umas que além de ser não ser o seu analito também interferem na sua análise dá um exemplo vocês viram aquela técnica ali da absorção atômica vamos supor que vocês queiram analisar bário e bário é um elemento que faz parte do resíduo da arma de fogo é bário, chumbo e antimônio se você tem uma matriz que foi coletado lá num papel de filtro o colega do local coletou no papel de filtro lá um resíduo do disparo da arma de fogo ou na mão da pessoa normalmente no interior nós utilizamos aqueles aqui na capital nós utilizamos os tubezinhos para usar no microscópio eletrônico de varredura mas às vezes no interior o cara não tem esses tubezinhos aí eu utilizo os paradrapos para tentar com a aderência dos paradrapos extrair o resíduo do disparo da arma de fogo depois ele pega esse paradrapo e bota num papel de filtro mas vamos supor que eu queira utilizar essa matriz para fazer uma análise em absorção atômica para tentar identificar xungo, bário e antimônio o problema é que se tiver cálcio e o cálcio tem uma banda de absorção idêntica à do bário uma das bandas o bário tem umas 3 ou 4 bandas o cálcio tem uma das bandas do cálcio também é idêntica à do bário então se eu não tirar o cálcio o cálcio agora é interferente percebe? então eu preciso tirar o cálcio da minha matriz para que não haja interferência como é que eu vou saber que tem cálcio? não sei eu vou fazer o procedimento para extração de cálcio vou fazer uma digestão vou fazer um tratamento ali para ter a certeza que eu não tenha por exemplo cálcio então o interferente é um composto que não é o senalito mas que na sua análise ele vai competir ele vai competir com a resposta do equipamento quando você estiver analisando necessariamente o interferente ele tem que competir com o senalito tem uma questão aqui que fala sobre exame preliminais de constatação e exame definitivo acho que pode ser uma questão que venha a cair eu acho que sim pode ser uma questão que você é bom você ter noção desse tipo de diferenciais de exames preliminares de exames definitivos que é um exame que é muito comum feito na área forense e isso o perito do inteiro vai fazer certo aqui é só uma imagem mostrando uma foto onde você tem ali uma solução em vermelho né e uns uns fragmentos você está vendo ali a imagem não está muito boa mas meio azulados está vendo ali que estão meio azulados aqui uns fragmentos azulados aqui esse aqui é um teste preliminar para detecção de cocaína certo esse teste vocês vão fazer certo é um teste para você identificar se aquele material é suspeito de ser cocaína então esse exame que você vai fazer é um exame preliminar porque esse teste é um teste que não é específico para a cocaína certo então testes que não são específicos são testes preliminares certo vai ter uma questão sobre exame preliminar por que você precisa fazer esse exame preliminar porque a autoridade quando apreende a droga quando a gente ou quando a polícia militar pega um suspeito aborda um suspeito na rua faz uma dar o baculejo e pega com a pessoa material suspeito de ser droga ele não pode afirmar que a pessoa está aportando droga ele tem que é uma situação de suspeita ele tem que levar o suspeito até uma delegacia o delegado tem que lavrar um auto de apreensão e tem que fazer uma e mandar esse material para polícia técnica em menos de tem que ser imediato chegou lá eu tenho que chegar a fazer esse exame tem que ser rápido não pode demorar então em questão de horas eles pegam tem esse trâmite de pegar o material levar pra lá e eu fazer um laudo e dar pra ele e levo o laudo para o delegado o agente que faz esse o agente que faz essa comunicação entre a delegacia esse é pra eliminar e eu levo o leudo pra eliminar pro delegado o delegado viu ah isso aqui é suspeito de ser cocaína aí o delegado dá prisão em flagrante sim na suspeito a prisão em flagrante é justamente em caso de suspeita né esse esse inquérito o delegado manda pro promotor o promotor vai dar a vista né tal tem que concordar manda pro juiz a juíza comologa a prisão em flagrante né a juíza tá em flagrante o cara fica retido uns 30 dias tal é o tempo do laudo definitivo sair certo às vezes fica mais tempo porque o laudo não demora a demanda é muito grande né gente você tá num país onde as taxas de criminalidade são muito altas né a gente sonha um dia em que a gente consiga controlar essas taxas de criminalidade mas o Brasil é um país de altas taxas de criminalidade aí como a Débora me perguntou se as amostras como elas são trabalhadas elas são colocadas diretamente nos equipamentos olha quantas etapas eu tenho que fazer aqui pra tratar aquela amostra são pelo menos nove etapas até chegar a um resultado se isso se eu quiser fazer uma análise quantitativa vamos e convenhamos com o volume de trabalho que a gente tem né demandas crescentes você acha que a gente consegue fazer análises quantitativas no nosso laboratório a grande maioria das análises são análises qualitativas né eu digo o que é né agora quanto tem é muito não é muito usual utilizar essa técnica quantitativa né mas obviamente que tem necessidade muitas vezes tem necessidade de dizer quanto tem aí eu tenho que fazer todos esses passos aqui mas principalmente o nosso né desafio começa desde o primeiro passo aqui que é a amostragem e hoje nós vamos inclusive falar sobre algumas questões de como fazer essa amostragem e vou mostrar algumas questões pra vocês também de concurso sobre a amostragem que a amostragem é um dos tópicos aqui do seu concurso a preparação e a manipulação da amostra escolha do método eu mostrei pra vocês alguns casos aqui né aquele por exemplo do metabólico da maconha da extração líquido líquido você tem que preparar a sua amostra manipular ela pra você escolher o método que você vai utilizar pra você analisar no caso da maconha ali eu fiz aquela extração caxano pra depois injetar aquilo ali na cromatografia gasosa né pra depois na cromatografia gasosa eu venho dizer que de fato aquele aquela resposta do meu equipamento o pico que sai no na resposta da cromatografia é específica do metabólico da maconha né então até aqui vai bem as coisas relativamente bem relativamente bem porque tem muita complexidade mas a partir daqui a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa né tem tem em algumas situações sim 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 o branco aqui é eu já estou assumindo que o branco aqui já está sendo mais importante para a fase qualitativa mas o branco é uma situação que depende da análise eu tenho que fazer também para a qualidade também sim também foi uma boa pergunta que a colega falou foi uma boa observação a colega está chamando a atenção que o branco também pode ser utilizado e eu vou falar um pouco sobre essa questão do branco para você determinar a qualidade a análise qualitativa o que tem ali isso também pode ser usado os passos os nove passos usuais são esses aqui você colocá-las assim de forma mais mais resumida mais simples para você visualizar tentar lembrar nesses novos passos coloquei esses blocos com essas informações sequenciais o que eu quero agora com vocês é trabalhar um pouco essa questão quantitativa porque cai muito em questão de concurso embora a gente nem 80% 90% das nossas práticas seja qualitativa mas cai muito a questão de concurso as questões de padrão interno padrão externo adição de padrão eu quero dar algumas noções para vocês algumas questões para que vocês possam se virar na hora se vier alguma coisa pela frente então aqui são etapas também que são preparativas da amostra existem muitas técnicas preparativas aí você tem uma gama pretendo mostrar uma questão onde a gente vai discutir algumas questões preparativas aqui para você ter uma ideia aqui dê uma leitura se lhe perguntarem quais são os critérios que você vai utilizar para você isolar um analito você tem aquela matriz que eu lhe falei pode ser sangue urina pode ser resíduo de disparo de arma de fogo pode ser vestes contaminadas você vai fazer essas três perguntas qual a solubilidade do meu analito solubilidade pense assim ele é polar ou apolar lembre que eu fiz aquele exemplo do metabólico da maconha que você usa o hexano para extrair porque ele é polar então você vai perguntar ele é polar ou apolar com essa noção você já começa a ter uma ideia de como você vai usar que solvente você vai usar para extrair o seu analito a segunda ele é facilmente volatilizado ou ele não é facilmente volatilizado se o seu analito for facilmente volatilizado você vai utilizar uma técnica de cromatografia gasosa por exemplo se não for facilmente volatilizado você vai pensar na cromatografia líquida são noções e estabilidade mas ele é facilmente volatilizado mas não é estável então aí cai naquela pergunta que Débora fez poxa mas tem como fazer agora eu tenho que fazer uma reação que eu chamo derivatização eu vou ter que pegar o meu analito vou ter que reagir ele com a outra substância para que o produto dessa reação gere um composto estável um exemplo simples por exemplo a nitroglicerina nitroglicerina lembra da da glicerina né glicerina é uma molécula orgânica né é um poliálcool né vou fazer a representação bem simples dela aqui é uma glicerina ou glicerol é um subproduto da produção inclusive da do biocombustível isso aqui se você fizer uma reação de nitração se você reagir com aço nítrico utilizando aço fúrico como catalisador por isso que ele apresenta o aço fúrico ali ele está entrando como catalisador você vai obter a trinitroglicerina o TNT né que é a substituição aqui desses dessas hidroxilas né no final você obtém essa reação pode pode cair em questão essa reação de nitração que é uma reação orgânica que pode cair tá aí uma boa reação orgânica que pode cair você substitui as hidroxilas por NO2 né você tem aí um explosivo muito poderoso chamado TNT trinitroglicerina esse NO2 ele vem do aço nítrico o aço nítrico ele tem essa forma aqui também né então ele ele sai esse NO2 e se incorpora a molécula de ele é adicionado né a estrutura da da glicerina e assim você produz compostos explosivos basicamente nitrando nitrando compostos orgânicos aí o TNT que é é o tolueno esse aqui é a nitroglicerina NG tem uma questão inclusive do concurso passado que fala um pouco sobre explosivo né a gente vai ver essa questão aí você vai justamente Débora pela nitroglicerina ser instável você vai reagir com outro composto pra quebrar essas pra formar uma estrutura mais estável aí você retira reação se não me engano metilação pra você colocar radicais alquil no lugar desses NO2 aí você torna ela mais estável aí você consegue analisar pela cromatografia gasosa essa é a ideia da derivatização da estabilidade certo não encontrei questão sobre isso gente então por isso que eu só em concurso federal por isso que eu nem quero me aprofundar muito sobre isso daí senão a gente acaba tem uma questão aqui que até um pouco nível de complexidade mas eu coloquei pra gente discutir tem muita informação aqui que é que é mais informativa pra quem é da área realmente saber dizer saber responder quem não é da área não vai responder essa questão mas é uma questão pra perito do Rio Grande do Sul em 2008 mas que tem a ver com a preparação de amostra né que é o tema da gente né então ele quer identificar qual questão é incorreta sem olhar o gabarito vocês saberem responder essa questão eu acho que só quem é da área tem uma noção melhor pra você saber responder essa questão você teria que conhecer realmente mas vamos utilizar então essa questão pra aumentar nosso conhecimento e discutir eu vou sequencialmente colocar a questão e as informações pertinentes a elas né então o item A pergunta se a moagem de uma amostra por meio de moinhos de bola permite homogenizá-la bom primeiramente ele não tá falando pra você que a amostra é você vai ter que pensar que você tá tendo uma amostra sólida né você tá lidando com o moinho porque você tem a ideia de moinho que vai moer obviamente você vai reduzir as partículas que estão em determinado uma manhã ou granulometria para uma granulometria menor com que intenção gente você vai fazer isso você vai fazer isso com intenção de homogenizar certo como eu lhe falei as amostras forenses elas são amostras matrizes diversas tamanhos diversos e você precisa homogenizar porque você vamos supor que você receba um eu recebi um outro dia um caso assim a vítima tinha sido violentada uma mulher foi violentada e foi assassinada foi enterrada e os investigadores mandaram meu perito mandou pra mim a veste dessa vítima cheia de terra tem muita terra nessa roupa mandou pra mim um casaco de um suspeito no casaco desse suspeito existiam manchas de barro né manchas de barro então o que ele queria fazer que eu confrontasse os vestígios do casaco com os vestígios das vestes da vítima que tinha cheio de terra vamos supor então como é que eu vou fazer isso eu dei para as vestes da vítima deu para tirar uma quantidade razoável umas 100 gramas mais ou menos não menos umas 20 30 gramas mas do casaco não então como é que eu vou tratar essa amostra eu vou ter que homogenizar essa amostra eu vou ter que essa amostra da vítima eu vou ter que homogenizar o máximo possível para poder ter uma me aproximar daquela mancha ali que estava no casaco do suspeito uma das formas de eu fazer isso usando o moinho moinho de bolas que é o mais usual isso aqui também eu nunca vi eu nunca vi fundente lítio tetraborato ou metaborato eu nunca vi isso mas a finalidade disso aí você tem uma determinada amostra que você precisa passá-la de uma fase sólida para uma fase líquida ou fundida você precisa aquecer isso para transformá-la nessa e muitas vezes esse aquecimento é muito difícil é muito difícil se alcançar essa fusão agora existem substâncias que facilitam essa fusão existem substâncias que se você utilizar misturada com sua amostra ela abaixa a temperatura de fusão a produção de alumínio por exemplo ela era feita pelaquela eletrólise ígnea não sei se vocês lembram disso produzir alumínio você pega a bauxita aquece funde ela e através da eletrólise separa o alumínio o metal alumínio purificado mas para você fundir essa bauxita gente é 3 mil graus 3 mil graus alumínio era mais caro que ouro antigamente a temperatura o custo era muito elevado hoje você consegue fazer fusão desse alumínio com cerca de mil graus graças a uma substância fundente que foi descoberta essa substância substância colocada junto com o AL2O3 o óxido de alumínio e ele vai fundir uma temperatura menor tornou viável a produção de alumínio então a ideia do fundente é essa tornar viável uma fluidificação um derretimento de um material sólido mas essa questão está certa e a questão errada é essa agora eu realmente também achei não vou usar essa expressão que a colega falou aqui porque eu estou em ao vivo mas foi uma maldade foi uma maldade que a água reja é uma mistura que realmente é preparada com ácidos e realmente a proporção é essa de 3 para 1 só que a maldade do examinador foi que a água reja é feita com ácido nítrico e clorídrico ele colocou ácido nítrico e açufúrico então o simples fato de colocar o açufúrico ali ele tornou a questão incorreta agora eu só usei essa questão para a gente discutir ampliar nosso conhecimento nas etapas preparativas de amostras e tal não em si como uma questão exemplo que eu espero que a Fundação Carlos Saga não bosse tipo de questão que eu acho até foi para concurso para perito químico aqui certo não foi para perito criminal foi para perito químico de laboratório então tinha que ser mais específica para perito químico mesmo mas vocês passam a ter conhecimento de fundente passam a ter conhecimento da técnicas preparativas de ácidos essa técnica aqui também que se você falar de micro-ondas calma você não está na cozinha você pode estar no laboratório você utiliza micro-ondas também no laboratório forense e você utiliza isso para fazer aquilo que nós chamamos de digestão da amostra digestão da amostra é uma fase importante para que você elimine determinados interferentes lembra daqueles interferentes que eu falei a você um dos processos de eliminação de interferentes através do uso de micro-ondas nesse tubinho aqui que é feito de teflon você pode otimizar a sua amostra você coloca a sua amostra aqui dentro irradia as ondas micro-ondas são ondas que são radiações que vão aquecer a sua amostra certo vão aquecer a sua amostra de uma forma intensa e rápida então a utilização do micro-ondas é mais para aquecer você não pode aquecer se não for pode mas você vai aquecer de uma forma intensa e rápida e otimizada porque você pode fazer isso tudo num recipiente fechado tem risco de então o micro-ondas é um facilitador mas é para aquecer a amostra de uma forma intensa e rápida como a gente faz na cozinha mesmo a gente vai esquentar nosso almoço forma rápida esse recipiente aqui esse recipiente aqui é fechado tem a tampa você bota sua amostra aqui então você pode esperar ela esfriar mas você não perde os voláteis que estão aqui esfriou então é condensa de novo você aquecer no frasco aberto vai tudo embora é fechadinho você preserva ela então aqui pode vir uma questão eu estou falando aqui gente de análise quantitativa então eu vou mostrar para vocês aqui três técnicas de utilização de padrões padrão é muito importante na química analítica padrão muito importante na área forense certo padrão e vocês vão ouvir falar de padrões muito ainda pela frente mas existem três técnicas que são utilizadas na química analítica para quantificar o seu analito eu vou usar o exemplo aqui da alcoolemia vou usar o exemplo do exame de sangue de álcool no sangue para você entender melhor como é que funciona essa utilização da técnica de utilização de padrões e quantificação certo então o primeiro exemplo de quantificação com padrão que eu vou dar para vocês é utilizando padrão externo que é o exemplo mais mais prático o mais fácil de utilização de todos aqui é o mais fácil padrão externo depois vem o padrão interno que é mais utilizado nos exames de alcoolemia por exemplo e em terceiro o padrão adição de padrão que aí já é menos utilizado quando você tem realmente a acionalidade tem quantidades muito pequenas aí você precisa adicionar alguma coisa ali dentro para poder seu equipamento perceber então vamos aqui ver então perceba isso essas duas informações aqui padrão externo e padrão interno porque você utiliza padrão porque na química analítica você não consegue quantificar se você não tiver um padrão de referência certo então estou falando de quantificação não estou falando mais de identificação identificação nós vamos ver isso muito bem quando nós falarmos sobre cromatografia gasosa cromatografia líquida quando nós falamos sobre espectrofatometria a gente vai ver várias técnicas onde você vai poder identificar a natureza química da substância mas na quantidade você precisa de padrão amanhã nós vamos falar também de padrão nós vamos falar sobre titulação e gravimetria nós vamos falar também de padrão né tem a ver com quantidade né então o padrão externo lembre assim daquele caso na aquele caso da mulher que eu falei que foi e morreu com o uso do formol mandaram pra mim também lá o shampoo a mulher usou o meu alisante a mulher usou e formol a suspeita né da morte por formol e formol é uma substância que é comum ao produto é usado como conservante em quantidades de 0,5% no máximo mas pra causar um dano como aquele talvez provavelmente a suspeita é que aquele produto tivesse sido adicionado com formol puro em concentrações maiores 10, 20, 30 essa é a suspeita daí tem necessidade de usar agora uma técnica quantitativa pra dizer você quantos por cento de formol tinha naquele material que chegou na minha mão então uma das formas de eu fazer isso é usar um padrão externo eu vou pegar minha amostra e vou preparar assim aqui está meu padrão eu vou vou lá no meu no meu xerifado vou pedir ao colega você tem uma amostra de formol PA padrão analítico pura eu tenho tem um frasco aqui de formol tantos por cento bom beleza então esse vai ser o meu padrão até então eu não estou nem trabalhando com amostra eu não estou trabalhando com amostra que chegou na mão a amostra suspeita eu estou só trabalhando com o meu padrão com o meu padrão eu vou preparar uma solução estoque porque daquela solução aqui eu vou partir dessa solução estoque pode ser um padrão sólido por isso que ele preparou aqui uma solução pode ser uma solução líquida mesmo no caso do formol já líquido eu vou preparar soluções em diversas concentrações concentrações decrescentes vamos supor que eu prepare aqui a concentração de formol em 10% 8% 6% 4% e 2% percebe? preparei várias soluções diluídas aqui do meu formol vou pegar essa solução vou levar até o meu equipamento cada uma delas vou levar para o meu equipamento um equipamento aqui que poderia ser qual seria o equipamento recomendado para isso aqui quem sabe dizer? quem sabe dizer qual seria o equipamento recomendado para isso aqui? espectrofotômetro de ultravioleta visível UV visível porque a substância formol é sensível a essa radiação por isso que eu estou escolhendo ultravioleta aqui não é porque eu gosto de ultravioleta porque o formol é sensível aqui então aqui olha essas curvas são sempre assim vejam bem sempre que você vai ter aqui no eixo X a concentração dos seus analitos e aqui você vai ter a resposta a resposta do seu equipamento está vendo aqui essa aqui é de 2% essa aqui é de 4% essa aqui é de 6% essa aqui é de 8% essa aqui é de 10% e aqui você vai ter a quantidade de radiação que foi absorvida que é a resposta do seu equipamento a absorção então você vai ter uma absorção aqui você vai ter outra 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 e outra absorção aqui certo? isso eu faço para uma faixa que meu equipamento pode responder de forma linear porque se ele começar a mudar aquela tendência linear a brincadeira já fica difícil então essa faixa que ele pode responder de forma linear para mim e se for suficiente para eu analisar minha amostra eu consigo vou preparar minha amostra aqui são fases de preparação no caso do formol líquido eu não precisaria triturar porque se trata de uma amostra sólida vou preparar uma solução de estoque e vou definir uma diluição para ela eu vou definir uma diluição para ela determinar a diluição que eu que caia naquela faixa ali que caia naquela faixa de linearidade se a diluição não for suficiente eu posso alterar essa diluição de forma que eu consiga atingir uma faixa que esteja que a minha concentração esteja daquilo que eu estou procurando esteja nessa faixa aqui de 2 a 10% vamos supor que a diluição deu certo está naquela faixa ali e eu determinei lá que tinha percebe que a técnica é simples é fácil não tem complicação concordam? vou dar um exemplo prático numa questão para você ver como é mais fácil ainda essa questão você não pode errar um cientista forense utilizando-se de uma metodologia de determinação de fosfato então fosfato aqui é o analito fosfato em uma amostra de água que foi diluída 1 para 30 então aquela diluição que eu falei a você ele já fez aqui na amostra dele já diluído 1 para 30 para esta análise preparou-se alguns padrões utilizando-se de uma solução padrão de 200 miligramas por litro de uma solução de fosfato não se preocupe com fórmula porque você não vai precisar saber fórmula nenhuma para resolver essa questão e muito menos você se lembrar poxa eu não me lembro mais como é concentração e nem disso você precisa saber se a concentração aqui é molar se é concentração comum no caso é concentração comum utilizando-se de um espectrofotômetro obteve-se os seguintes resultados na tabela abaixo então você tem aqui olhando para a tabela aqui agora concentrações do fosfato pare que ele pegou o padrão o padrão ele fez 3 concentrações 10, 20 e 30 padrão externo e obteve uma resposta de absorvância no seu equipamento espectrofotômetro também emitiu aquela radiação ultravioleta ali você tem uma resposta uma determinada absorvância daquelas 3 concentrações e a sua amostra que você não sabe qual é a concentração eu não sei mas respondeu com essa absorvância então é só você montar a curva analítica remonta a curva analítica e ele foi até bonzinho porque ele montou para você a curva analítica ele já montou para você a curva analítica e aqui as respostas a curva analítica com 10 20 e 30 se você for para cada concentração dessa se você retém essa absorvância aqui lá na sua tabelinha que ele falou essas absorvâncias aqui e você vai analisar a sua amostra que teve essa absorvância aqui de 0,030 pergunta o que você vai fazer botar na curva no gráfico e você vai olhar a resposta aqui ali dá quanto? um valor entre 10 e 15 certo? olha o que ele pergunta indique a alternativa que representa o valor em parte por milhão da concentração de fosfato na amostra de água ele está ali pedindo para você determinar a concentração se você vai olhar ali você vai obter um número aqui de quanto mais ou menos? 12 e 13 qual é a resposta? B ou C? errado aqui eu diria até que você quer 13 está mais para 13 por que que a resposta não é 13? então é essas questões que você não pode perder que ela é fácil como vocês chegaram assim facilmente você identificou ali um 13 você entendeu toda a dinâmica da questão perfeito por que que não é 13? porque ele está essa amostra está diluída 1 para 30 lembra que ele falou na questão que diluiu 1 para 30 então você tem que multiplicar por 30 gente para saber qual a concentração na sua amostra verdadeira multiplica 13 por 30 e vê se não vai dar 390 resposta letra D então é uma questão fácil mas se você não tiver um pouquinho de atenção naquela questão da prova está um pouco tensionado você pode errar você poderia até será que é 12? tenta multiplica por 12 você vai ter que multiplicar por 30 você vai ter que ver que 90 450 o número está muito distante para você obter 450 e não é 15 tem um número entre 10 e 15 então põe atenção aqui ele confundiu um pouco PPM que é parte por milhão que na verdade é miligrama por litro é miligrama por litro PPM é miligrama por litro nesse caso nesse caso PPM é miligrama por litro PPM aqui é miligramas por litro ou miligramas por quilo isso é PPM 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 Legenda Adriana Zanotto